Fala galera, já começou a nossa concretagem do ligamento do segundo pavimento Beleza? Vamos lá, vamos lá Tá aí o caminhão, um de traseira pro outro, porque um é a bitoneira que traz o concreto e o outro é a bomba O pessoal já tá lá em cima, a gente tá utilizando aqui uma bomba estacionária Tem a bomba lança, que é aquela que tem aquele braço E tem essa bomba aqui, que é uma bomba estacionária Por sinal, uma bomba top, manda concreto muito longe E aí, a gente já tá na nossa concretagem do ligamento do segundo pavimento das casas geminadas Aquele caminhão lança o concreto ali, o dali é bombeado pelo mangote Que vem, ó E aqui a concretagem já tá rolando, a gente já vai acertando também Olha só, trabalho show de bola Concretagem executada com sucesso A gente já pulou pra essa parte aqui Porque foi muita correria Mas deu tudo certo Entraram aqui 7 metros cúbicos Do concreto 30 MPa A gente conseguiu fazer essa concretagem toda Com essa quantidade de metro cúbico Sobrou cerca de 2, 3 carrinhos no máximo No máximo, no máximo E ficou esse trabalho aí sensacional que vocês estão vendo Aí a laje vai engastar agora Dentro desses ligamentos Aonde ela vai entrar engastada Tem partes que não vai engastar E tem partes que vai engastar Tá certo? Aqui, ó Aqui já não vai engastar Ela só vai apoiar Vai engastar lá, ó Aqui E ali E outros pontos também aqui que não vai engastar Mas grande parte dessa laje aqui vai ser engastada Vai ser com H8, tá? Agora aqui de cima Vocês conseguem ter uma visão maior, né? De tudo Tá aí Mais esse ligamento do segundo PV concluído A próxima etapa agora é a gente Colocar as guias da laje, né? Os pontaletes Que são as pernas de 3 Ou O que mais a gente tem aqui Que são as As peças de eucalipto Para sustentar as guias, né? Que vai ser com tábuas de 30, né? Tábuas de pênus E colocar a laje em cima E você vai ficar comigo aqui Vai acompanhar todos os passos, é claro Você já é um inscrito aqui no canal Fala comigo Se você não for inscrito Se inscreve E ative o sininho das notificações Para o YouTube te avisar aí Que já saiu mais um vídeo novo no canal Com dicas interessantes pra você Um forte abraço E até o próximo vídeo Tá aí nossa jacaré-paguá Vamos embora Um abraço